Então bora lá Cento e cinquenta Dividido por seis Então bora lá Quinze Seis para chegar em quinze São doze Aí fica doze Porque dois vezes seis É doze Menos Dois para cinco Três Um menos um Zero Abaixo o zero Fica trinta Cinco Seis vezes cinco Trinta Trinta menos trinta Zero Então bora lá Cento Por que que você está falando Mas senhora quer deixe-o Se as pessoas continuam falando sobre isso É evidente para qualquer Cinquenta Cento e cinquenta Cento e cinquenta Doze 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 Seis Igual Igual a 25 20 E 5 5 Agora 25 7 E 50 50 50 Dividido por 6 Igual a 25 Alright Aqui sim Alright Aqui sim Uscendo o